Olá, bom dia a todos vocês! Eu estou falando sem máscara para perceberem melhor, desta vez a vlog vai ser em Sintra para fechar com chave de ouro a temporada de vlogs, voltará só em Julho, pronto, e espero que gostem do vídeo, fiquem para ver, até já! Vou apanhar o comboio para voltar para a Madura às 16h, porque ao meio-dia vão lá as pessoas arranjarem a internet, que é um bocado longe, ainda estou na estação dos comboios, vou sair, um salvinio, até já! Tchau, tchau! 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 Já voltei para a estação de comboios de Sintra e fui preparada para ir embora. Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostam deste conteúdo, se gostam deste conteúdo, subscrevam-se, deixem o vosso like, ative o sininho das notificações e partilhem com os vossos amigos. Muito obrigada por assistir até aqui. Até ao próximo vídeo!